Viva! 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 E aí, cora e ja, e vai! Come on! Come on! E aí, come on! Eles, já vêm com minha visão, eu não ficava por a plessa, Surco-lessa, tua vitamina escração, mas o meu amor não abro não Como essa é a rapida com essas pessoas Eu não sei se soft Seu bem É possível dizer que sempre com ela A cá sai que eu não estou Mas não so pronto Só com as coisas que você gostou Mas o tempo vai seu braço Eu vou estar a rapida Quero que eu tenha Quero que eu tenha Quero que eu tenha Quero que você faça Quero que eu tenha Quero que eu tenha Como que você gostou Eu tenho um grande Genius Se eu a rapida Eu vou estar aapatido Eu não sou eu Eu não sou eu Tanto que eu já vou nas admissias So tu tu lhes é um estupro e fanar Me, you got to help me Yame, me contente drá Lá é que come on, yeah, come on, yeah, come on Me, you got to help me Yame, me contente drá Lá é que come on, yeah, come on, yeah, come on, yeah, come on Me, me, me musica, né, a fico mpa mme, enco Atchaisam fritjani a jetlubula, fhekku Atchaisam fara, né, takara, creer, jetchu, bam, bam, netku Na bukla zekovete, kuh, uh Musique, kuh, mekutu, chzao Fifo luna a la elta, olav, eh Kikvwa yisti, toma, bloj Musique amnya, focha, kifina, tatok, nyot Ni, akkantini, mapanu, fany, mouti, anantini Fláratini, mabiti ki, ajane, anantini Je, promenaste, tifni, savama, uj Adi, munana, ma sana, manudu, suj Adi, adeta, luisora, kun, paka, fi Na nultara, lamis, fidon, kun, fiasi Zala, etu, izara, wan, manapana Musique, kuh, me, kunyafa, fasa, toku, ana Me, you got to help me Ya mila, me, 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 me. Hey, 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 come on, me, 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 O que você quer fazer, você quer fazer uma boa Ainda não é o que eu acho que a gente não tem nada Mas não é o que a gente precisa fazer Isso é o que você quer fazer Eu quero fazer a rapida, você quer fazer a nossa Mas a gente não tem nada A gente não tem nada A gente que não tem nada A gente que tem muita coisa Eu acho que isso é o que é a vida Pena se inscrito, não pode estar em tantra É como tudo plena a vida Manara, diz que isso é tanto na minha vida Você está na sua pandora Se mim for fans que estão lá, eu não me la croire Eu não tenho a minha filha, eu não tenho a minha filha Eu não tenho a minha filha Eu não tenho a minha filha